A mitologia que Gaia, a Terra, e Eros, o Amor, nasceram do caos. E o caos é o abismo insondável, o caos é anterior à ordem, o caos é o momento em que as coisas se criam para os gregos. O caos é o silêncio. E o caos, e essa frase, que pode parecer um pouco assustadora de início, isso é o tema do meu doutorado informal. Antes de contar o que é um doutorado informal e de onde eu tirei essa ideia, eu vou falar um pouco sobre a minha história. E, para falar sobre a minha história, eu tenho que mostrar essa foto, que é a foto do garoto bochechudo que era eu há alguns anos atrás. E eu nasci em Budazartes, na periferia de São Paulo. Meus pais vieram do Nordeste, eles são imigrantes que vieram para São Paulo para conseguir emprego. Minha mãe é costureira, meu pai é pedreiro. Eu sou uma das crianças que provavelmente não sabia a porcentagem e que estava naquela faixa que participava dessas pesquisas escolares, às vezes meio estranhas. E eu sempre estive em escola pública. E, de alguma forma, eu sentia que o mundo no qual eu vivia era um pouco pequeno demais, era um pouco precário demais. Por mais que as pessoas ao meu redor, de alguma forma, por mais que algumas dessas pessoas fossem muito legais e realmente fossem muito generosas, como a minha mãe, eu sentia que aquela precariedade ao meu redor fazia com que o mundo parecesse mais pequeno do que ele realmente é. Então, eu comecei a perceber que, talvez, cavar espaços, procurar espaços distantes daquele no qual eu estava fosse uma saída, fosse uma maneira interessante de tornar a minha vida mais significativa. E foi aí que, de alguma forma, sendo aquele garoto bochechudo, eu já pensava em como destruir um mundo. Como destruir aquele mundo que eu tinha criado para mim mesmo e que era um pouco limitador das minhas próprias capacidades. E eu ressalto essa palavra destruir porque eu acho que é bem importante a gente sempre lembrar que o ser humano é muito complexo. E dentro de nós existe tanto a destruição quanto a construção. Existe tanto esse movimento que faz com que as coisas se dissolvam quanto esse movimento que faz com que as coisas nasçam. Existe tanto o silêncio quanto a gritaria. E eu gosto até de mostrar uma imagem do Caravaggio, um quadro que ele pintou. E aqui ele pintou Davi segurando a cabeça de Golias. E ele pintou esse quadro já no final da vida dele. No momento em que ele estava passando por vários problemas. E, no final das contas, o que a gente pode abstrair desse quadro, o que a gente pode absorver desse quadro, dependendo do nosso ponto de vista, é que ele estava falando que ele era tanto Golias quanto Davi. E é interessante porque ele colocou traços da face dele nos dois. E, para mim, é importante essa palavra porque, a partir do momento que a gente não nega que existe a destruição, a gente está incluindo parte de nós que fica pulsando a todo momento. Então, o que eu estou falando aqui não é que é para só falar que existe a destruição, mas sim que a destruição e a construção estão a todo momento vivendo juntas. E que, se a gente esquece de uma, a gente esquece de parte da gente. E, dito isso, é importante falar o que eu encontrei para fazer com que o meu mundo fosse destruído de uma maneira bacana, vamos dizer assim. E o que eu encontrei foi um objeto que foi criado pelo Manuel de Barros. O nome desse objeto é Esticador de Horizontes. Eu não sei se algum de vocês aqui trouxe um Esticador de Horizontes hoje, mas eu sempre ando com o meu. E um Esticador de Horizontes é, basicamente, um objeto que você usa para fazer com que o seu olhar seja mais amplo, para fazer com que o seu olhar capte a realidade de uma maneira mais profunda. E, para mim, esse Esticador de Horizontes começou a ser utilizado, e eu nem sabia que eu estava usando ele, quando eu comecei a enviar cartas para as pessoas. Muitas cartas. Eu procurava endereços de pessoas que eu jamais tinha conhecido e eu enviava cartas para elas, falando, Oi, eu sou o André Gravatal, por favor, vamos trocar umas ideias por cartas. É meio demorado, mas vai chegar em algum momento tanto a carta que eu estou enviando quanto a carta que você vai me mandar. E aí, eu comecei a fazer essa mesma lógica no telefone também, só que eu ligava para as rádios, e eu tentava falar com os locutores. E aí tinha toda uma história, porque eu ia até o orelhão, perto da minha casa, e aí, ao mesmo tempo, eu deixava uma fita no gravador, apertava rec, e saia correndo, e ligava para o radialista, e tentava falar com ele, tentava entrar ao vivo na rádio para poder conversar com os ouvintes. E aí eu já tinha que correr de novo, porque eu sabia que a fita ia acabar, porque às vezes eu não conseguia entrar em contato tão rápido com o cara da rádio. E também eu comecei a ligar para empresas e pedir material informativo e tentar conversar com as pessoas do serviço de atendimento ao consumidor. E era bem interessante, porque um dia eu estava no supermercado anotando todos os números de 0800, todos os números do serviço de atendimento ao consumidor, dos pacotes do mercado. E aí, o gerente do mercado, ele veio correndo e falou assim, moleque, você está aqui, você está anotando os preços, você dá concorrência. E eu fiquei com muito medo, nem contei para a minha mãe, porque ele não entendeu, que eu só queria os telefones para poder ligar para o serviço de atendimento ao consumidor e conversar com as pessoas e pedir coisas para elas. E aí, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo não, depois, quando eu tinha uns 14 anos, 15 anos, eu ganhei um computador dos meus pais, eu também comecei a usar essa mesma lógica, com computador, e aí eu mandei e-mails para o mundo, eu usava o Google Tradutor, e aí eu fiz a festa, na verdade, eu mandei e-mails até para... Foi engraçado, essa semana eu estava retomando algumas das cartas que eu recebi, alguns dos pacotes, tem desde um pacote que foi enviado para um hotel, cinco estrelas, da Grécia, falando, Sr. André Gravatá, está aqui todo o material que o senhor solicitou, até um pacote da OTAN, que é aquela organização que foi criada depois da guerra para pensar na militarização do mundo. E aí, enfim, essa foi uma das maneiras que eu encontrei de esticar meus horizontes. Aí eu já estava usando o tal do esticador de horizontes para fazer com que o meu mundo se ressignificasse. Então, depois dessa fase e-mails, cartas e telefonemas do supermercado, eu comecei a ir para as ruas e fazer algumas ações. Nessa época, eu já tinha conseguido uma bolsa no curso de jornalismo na PUC São Paulo, e eu saí na rua e fiquei com essa placa escrito Sorria, e ficava lá, de alguma maneira, esperando que as pessoas dessem alguma risada. Eu não sei se elas davam risada porque elas pensavam que eu era um idiota lá segurando a placa, ou se elas davam risada porque elas realmente achavam que tinha valor dar um sorriso para um estranho. Mas essa era a minha intenção, tentar fazer com que um contato entre estranhos fosse significativo. E aí eu fiz outras. Essa era relacionada a começar uma conversa. Essa foi em Londres. Eu pedi para as pessoas contar histórias para mim. E essa não deu muito certo, mas algumas pessoas vieram contar histórias para mim, e isso acho que já é importante. Não dá para a gente falar de certo ou errado, dá para a gente viver os processos. Acho que isso que é mais válido. Eu também fiz uma ação ligada à educação. Eu fiquei lá na frente do Parque Trianon Masp, do Parque do Trianon, com essa lousa. Você pensa que a educação no Brasil precisa ser transformada. E foi bem interessante ver as respostas das pessoas. E nesse dia em especial, eu tinha começado com outra frase. A frase era o que você tem feito pela educação no Brasil? E aí eu percebi que eu estava gerando muita culpa nas pessoas, porque as pessoas olhavam a lousa e abaixavam a cabeça. E saíam. E eu falei, não, não, essa frase não vai dar certo. E aí eu peguei e mudei. E as pessoas começaram a reclamar e a entrar em contato comigo e conversar. E nessa época dessa intervenção, que foi muito recente, na verdade, eu comecei a me interessar muito mais pelo tema da educação. Eu comecei a perceber que esse tema tem tudo a ver com toda essa jornada. Tem tudo a ver com destruir o mundo e construir o mundo. Tem tudo a ver com esticar os horizontes, porque, por meio da educação, a gente estica nossos horizontes. Na verdade, daria para substituir o termo educação pela expressão esticação de horizontes. Olha só, acabei de inventar essa, nem tinha planejado, nem sei se ficou bonito. E aí eu comecei a realmente mergulhar nessa área da educação. E aí vieram várias ações, desde um projeto que eu comecei no início desse ano. E é um jogo que é feito com jovens de escolas públicas. E mais de 80 jovens participaram esse ano. Aqui é uma imagem de um debate que foi organizado numa escola em Cotia. E era um debate sobre qual é a educação que queremos. E eu estava fazendo essa conversa com jovens de 13 anos, 14 anos. E esse jogo é simples, em três fases. A ideia é motivar o protagonismo no jovem. Mostrar que ele pode fazer as coisas na medida que ele percebe que ele é capaz. E é só fazer. E, ao mesmo tempo, eu comecei um projeto que se chama Volta ao Mundo em Doze Escolas. E, na verdade, nem fui eu que comecei, foi um outro amigo. Mas eu me conectei muito diretamente com essa ideia, que é a ideia de criar um livro sobre iniciativas de educação inspiradoras ao redor do mundo. E aí, desde o início do ano, a gente está conversando, eu, esse amigo, mais outras duas pessoas. Aqui é a imagem de uma das pessoas que eu entrevistei para esse livro. E várias entrevistas já foram feitas. A nossa ideia é criar uma publicação que realmente inspire pais, professores e estudantes em relação a essas outras maneiras de se ensinar e de se aprender. E a gente está realmente fazendo uma pesquisa profunda. Quando eu vou nas escolas, eu entrevisto estudantes, ex-estudantes, professores, pais e fundadores das iniciativas. E ainda tem um grupo que é o do Outros, e aí pode aparecer qualquer pessoa. Inclusive, quando eu estava na Inglaterra, eu estava entrevistando uma das pessoas de uma faculdade e apareceu uma senhora que é especialista em unicórnios. E ela, ela sabe muito sobre a história do lugar que eu estava pesquisando. E eu falei, olha, eu preciso falar com a senhora, por favor, fica aí mais um minuto. E eu comecei a falar com essas pessoas desde o meio desse, na verdade, desde o final do último semestre. Eu entrevistei várias pessoas, eu já cheguei a visitar três países por causa da iniciativa, a Inglaterra, a Suécia e a Espanha. E também já estou fazendo essa pesquisa no Brasil. Meus outros amigos também estão ou viajando ou já viajaram. E a nossa ideia é criar um resultado que vai ser esse livro que vai ser totalmente grátis. As pessoas vão poder baixar ele na internet, ele vai ser totalmente Creative Commons. E isso já está acontecendo. A gente já está divulgando o máximo possível das informações que a gente está coletando nessas entrevistas em um blog que tem esse endereço, educa-ação.com. E a nossa ideia é mostrar que a palavra ação de educação pode ser muito mais valorizada. Que a gente pode transformar a educação e que isso já está acontecendo em vários lugares e que dá para a gente fazer essas conexões com essas outras pessoas que estão fazendo coisas e tentar, de alguma forma, tornar esse movimento maior. E aí, depois de contar tudo isso, começando pelo garoto, bochechudo, até as pessoas espalhadas pelo mundo, eu vou contar a ideia do doutorado informal. E aqui vale um parênteses. Dá para perceber que eu estou realmente tentando alargar os horizontes, porque eu estou tentando partir para todo tipo de coisas. para realmente perceber quais são esses seres humanos que estão ao meu redor e tentar entender de uma maneira mais profunda o que é viver, o que é essa coisa maravilhosa que é a gente poder estar presente em um corpo e sair andando por aí e falando com pessoas e as pessoas conseguem entender esse som que sai da minha boca. e isso é muito incrível. Desde o início do ano também, eu comecei um doutorado informal. Eu estava um pouco pensando como uma das nossas palestrantes que eu precisava de um mestrado ou de um doutorado e só estava pensando no ano passado. E aí, pensando, pensando mais e pensando mais, eu percebi por que eu não crio o meu próprio doutorado com as minhas regras, com os tutores que eu vou escolher e não no sentido individualista, no sentido mesquinho de eu sei o que eu quero aprender. Pelo contrário, eu vou escolher as pessoas que podem esticar meus horizontes ainda mais e vou tentar fazer com que esse processo seja o mais intenso possível para eu viver ele não só com a cabeça mas com o corpo todo. E aí, eu comecei a escolher tutores. Eu entrei em contato com essas pessoas mais do que essas na verdade aqui são só alguns dos nomes. E foi muito interessante porque quando eu propunha essa ideia eu chegava para as pessoas e dizia olha, eu criei um doutorado informal é uma pesquisa que eu quero desenvolver que é profunda eu ainda não sei o tema eu vou usar os primeiros seis meses do ano para definir esse tema e eu quero muito conversar com vocês pessoas que eu considero inspiradoras para poder de alguma forma oxigenar minhas ideias aprender com vocês e definir esse tema e aí no primeiro semestre eu conversei com essas pessoas com algumas eu só tive uma só conversa com algumas com a Lia Diskin eu tive várias conversas e foi muito interessante tanto esse processo de conversar com as pessoas porque se por um lado algumas recebiam essa proposta muito bem como a Lia Diskin todas que estão aqui outras pessoas recebiam com muita desconfiança como um dia que eu fui falar com uma psicanalista que é muito bacana tem um trabalho muito bacana e quando eu estava lá sentado no divã dela eu já tinha marcado uma conversa para apresentar o meu doutorado informal ela pegou depois de ouvir tudo meu entusiasmo meu olho brilhava eu tentava quase abraçar ela com as minhas pestanas e ela pegou e disse assim mas você não vai fazer isso dentro da universidade menino e eu falei poxa eu tentei convencer ela até que foi 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 entendendo o que eu estava propondo no decorrer dessa conversa e no final das contas em resumo eu conversei com essas pessoas no primeiro semestre e foi muito interessante perceber que com cada uma delas eu desenvolvi um processo de aprendizagem diferente enquanto que com a Lia Diskin eu falava sobre filosofia oriental com a Regiane Cantoni eu falava sobre processos a importância de viver o processo de viver cada passo e de não só viver o resultado e falando com essas pessoas eu defini o tema do meu doutorado informal ele vai ser um romance e o título dele é Como Destruir um Mundo e nele eu estou escrevendo uma história de algumas pessoas claro é uma história de ficção que vivem essa ideia do caos essa ideia do caos criador do caos vazio na pele vivem no dia a dia não vivem na teoria vivem na verdade essa ideia como a gente vive mesmo porque se a gente for perceber a vida de uma maneira mais intensa a gente vai entender que a gente não controla muito bem tudo isso que acontece e as coisas escapam um pouco ao nosso entendimento tem um blog que é o blog Doutorado Informal eu estou compartilhando na medida do possível as informações que eu tenho descoberto e para fechar eu vou falar de uma das referências que apareceram nessas conversas com tutores e foi essa referência que me fez perceber o valor do caos de uma maneira mais intensa aqui são imagens da obra de um artista belga chamado Francis Aless ele é um cara muito muito particular vamos dizer assim porque quando ele vê que vai acontecer um tornado ele vê as previsões ele vai com a câmera dele e vai filmar o tornado então ele sai correndo atrás do tornado como está na imagem aqui ou ele deixa a câmera longe ou ele vai mesmo com a câmera e a questão dele é essa apiração de que o tornado é uma configuração organizada de pressões e de ares etc que surge desse caos de pressões atmosféricas e de ares também do mundo e essa configuração organizada que sai por aí destruindo as coisas ou derrubando tudo ela cria o caos de novo vamos dizer assim então a questão dele é esse caos que gera uma organização que depois gera um caos de novo e para ele isso é muito profundo porque para ele o caos faz parte da nossa vida se a gente não entende que tudo isso que está ao nosso redor está num movimento insano intenso e que tudo isso é muito vivo a gente perde todo esse movimento de novo repetindo a palavra que acontece na vida que diz a mitologia que Gaia é a terra e que eros o amor nascerão do caos o caos é um abismo insondável o caos é anterior à ordem o caos é o silêncio é o silêncio o caos